Ó, quem nunca comprou um produto que apresentou um problema e precisou levar lá pra garantia? Mas, me diz aí, ao sair da autorizada, a garantia é renovada? É apenas na peça ou no produto inteiro? A Alamara Barros foi conversar com um especialista pra tirar essas e outras dúvidas. Eu quero ver essa também. Roda aí, meu filho. Ao comprar um produto ou contratar um serviço, é muito importante que o consumidor saiba a cobertura de garantia que ambos têm, caso venha a ter algum problema futuro com o que foi adquirido. Se essa garantia não for de modalidade contratual, que estipular um prazo determinado, em regra, para bens não duráveis, são aqueles serviços mais básicos, aqueles produtos mais básicos, a garantia é de 30 dias. Se forem bens duráveis, a garantia é de 90 dias pra se requerer algum tipo de manutenção, serviço ou troca nesses produtos ou os serviços. Optar por produtos ou assistência técnica de uma autorizada pode garantir mais vantagens ao cliente. O autorizado, em regra, ele utiliza-se de instrumentos mais ligados à empresa originária. O fabricante, ele usa peças originais, ele tem a obrigação de trabalhar com tudo original, tudo dentro do padrão de fábrica. Esse é o autorizado. Já o especializado, e esse autorizado, é bom frisar, ele precisa fornecer o mesmo tempo de garantia do produto novo. Se ele fornecer 90 dias de garantia, com o serviço ele precisa renovar esta garantia de 90 dias. Já o especializado, não. Até porque o especializado, se não tiver nenhuma ligação com o fabricante, ele, de fato, faz com que o produto perca a sua garantia. Ele vai ter o serviço realizado, é o especializado, é alguém que conhece do assunto, mas ele não tem autorização da fábrica para representá-lo e, assim, fazer a reforma necessária, os ajustes necessários para que o produto, de fato, volte a funcionar como deveria. Então, a autorizada, ela renova a garantia, mantém tudo direitinho, mas a especializada quebra essa garantia por não ser autorizado e tem uma certa duvidosidade ou dúvida a respeito dos seus produtos utilizados para remanejar e consertar esse serviço ou esse produto que foi contratado. Tati realizou a compra de um produto que apresentou problemas ainda dentro do período de garantia. Mesmo assim, ela teve que recorrer ao PROCON para ter seu direito garantido. Foi uma geladeira. Passei dois meses brigando. E a loja dizia o quê? Que não aceitava de volta, porque chegou lá e era para ter vindo no mesmo dia. A demora a chegar e a demora a ver o defeito. Mas na sua nota fiscal, no contrato, a garantia era de quanto tempo? Não prestei atenção. Mas estava dentro da garantia? Estava dentro da garantia, com dois meses só. O mesmo aconteceu com a Andrea ao comprar um celular que apresentou defeito ainda na garantia. Quando eu fui na loja, eles disseram que procuraram uma autorizada. Eu digo sim, mas não está na garantia? Não é a loja que faz essas borropracentas. Eu disse, não, você tem que procurar autorizada. E como que o celular era importado? No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor estabelece regras claras sobre como essa garantia funciona. Asegurando que o consumidor tenha seus direitos protegidos em caso de falhas ou defeitos nos bens adquiridos ou serviços prestados. Nós precisamos sempre nos atentar à necessidade de manter o contrato e não deixar o contrato se desgastar com o tempo também. Manter o contrato e exigir a execução plena e total deste contrato. Uma cláusula foi falha ou está em falha por parte do vendedor, do prestador de serviço, é exigir que seja cumprido integralmente. Uma sugestão para você aí, uma tática que vale para mim. Depois que eu comprei um aparelho uma vez, saiu da garantia de um ano, deu problema. Eu me lasquei. Aí depois disso eu aprendi. Quando for um equipamento, um aparelho, um bem mais caro, eu compro também aquela garantia estendida, que dá um pouquinho mais de segurança para você. Mas quando o que você comprou é um pouco mais caro, aí é minha sugestão, vale a pena você comprar essa garantia estendida para não ter surpresa, né?